Quase 60% das empresas mineiras mantém ativa aplicativo, página ou site online como forma de incrementar os negócios. A pesquisa da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Uma estratégia de acompanhar os avanços da tecnologia de bolso. A ferramenta usada cada vez mais pelo público para atrair ofertas satisfatórias. Está tudo no celular, está tudo. Então a empresa tem que estar também no mundo virtual. A reportagem está aqui, pode balançar. O e-commerce ou a venda online tem sido a mão na roda para muitos empresários, porque é o meio que eles estão utilizando para ampliar as vendas. Como é o caso do Ricardo, que além de ter uma loja física voltada à moda masculina, na região central da cidade, busca na internet a ajuda para impulsionar o negócio. E os resultados são positivos. Aproximadamente 60% da nossa venda aqui depende do online, porque como eu disse antes, a pessoa vê as fotos lá como um catálogo e vem até a loja já sabendo o que vão querer. E além disso também, eu que gerencio o tráfego pago da loja. Então, dessa forma, eu consigo atingir vários novos clientes todos os dias, né? E também a gente tem um trabalho aqui na loja para manter os clientes que já temos também. Mas a experiência de ver um produto por meio da tela de um celular, por exemplo, pode trazer muita comodidade para os consumidores. Esta loja de material de construção também usa as redes sociais para vender. A página alavanca 5% dos negócios fechados pelos clientes. A gerente aposta nos dois formatos de vendas. Nós temos as duas opções, né? O cliente que gosta de vir na loja, conferir presencialmente. E hoje, cada vez mais, está crescendo a venda online. Então, a venda através das redes sociais, através do site da empresa. Hoje, nós já conseguimos atender todo o Brasil através das redes sociais. E com essa experiência que o cliente quer, né? De ver o produto, quase que de sentir o produto através da tela. De acordo com a Fé Comércio, de 35% das empresas que trabalham com online, o negócio aumenta em pelo menos 10%. Essas têm um aumento das vendas de até 10%. Além disso, as empresas que têm esse tipo de venda conseguem ter maior capitalidade e também maior fluxo de clientes nas suas lojas. Aí, estando posicionado no mundo virtual, é rentabilidade, né? Com certeza. Com certeza.